Chegamos ao dia 6, não vale a pena gastar vela com defunto ruim, conhece? Dia bom pra todos os signos, potencialize sua capacidade de trabalhar com mais afinco e mais responsabilidade. Bom período pra comunicação, escalda pés de água do arroz, traz muita grana, hein? A vibração na numerologia é o 4, que gera teimosia. A cor é lilás, pra acalmar, o cheirinho é erva doce. Hoje o anjo é o Nithi Hayá, Deus que dá a sabedoria. Horário das 8 às 8 e 20. O salmo é o 9. A pedra é ametista. O banho é alecrim. Hoje é o dia do alfaiate, adoro, hein? Hoje é dia de São Zacarias. Hoje é dia da deusa Tonanzin, no México. É a Nossa Senhora dos Remédios. Número da sorte, 11. Pega um monte de folhas de sálvia e coloca embaixo do seu travesseiro. Eu sou a harmonia e o discernimento. Discernir, 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 desculpa. Sempre. Sempre.